O que é que você acha pessoal? Vocês acham que esse cara vai conseguir voar, que esse helicóptero, esse cara é meu irmão que tá nesse parapente, não sei o que é isso, nesse helicóptero improvisado, cuidado meu irmão vai devagar, essa bexiga pode cair e você se machucar aí cara, depois que vai dar um rolê sou eu, beleza? Mas o que é que vocês acham? Vão conseguir voar ou não vão conseguir voar? Fala aí no comentário, não vão se arriscar assim não é só isso aqui é só para acabar doidão, mas tô conseguindo voar, olha aí ó, olha aí ó, tá vendo? Olha aí ó, vamos para o Nerão, que é um divertimento bom, mas é um perigoso. O que é que vocês acham? Olha aqui ó, olha aqui ó, o tiozinho aqui ó, isso aqui é doidão ó, você vai ver como ele vai sair ó, esse tio aí é doidão ó, você vai ver como é que ele vai sair ó, você vai ver a saída desse tio ó, pessoal aqui é louco, pessoal aqui é loucão, olha como é, olha aí ó, a saída dele, esse tiozão aí é loucão, olha aí ó, ele vai lá na seca de arame, que esse, que essa, que esse, sei lá, esse helicóptero feito em oficina fundo de quintal, vamos dizer, mas tá voando. Olha os helicópteros que vocês pagam milhões aí ó, nós faz na serralheria aqui, aí fica bom né, é feito na serralheria, boca de porco aqui, fundo de quintal, mas tá voando. Aí o helicóptero, aí vocês pagam 3 milhões em um helicóptero, olha ó, que não aguenta três pessoas, anda caindo por aí, olha um helicóptero aí da hora, feito em oficina fundo de quintal, tá voando. Aí ó, aí ó, aí tá voando, aí ó, aí ó, aí ó, tem um projeto pra fazer um desse pra mim também. Começar a soldar aí, vou comprar tubo, comprar um motor, e eu vou botar num bicho desse pra mim fazer um voo por aqui, nos campos. Mas é da hora mano, logo mais vou tá voando com o meu. Ó o outro, ó o outro aqui, o outro tiozão, ó, doidão esse tiozão, né? Esse tiozão aí é loucão, ó, olha a oficina deles aqui, ó, uma boca de porco, ó, ele fabrica esses helicópteros aí, fundo de quintal aí, e tão voando. Enquanto os caras tão comprando helicópteros de 3 milhões, ele tá fazendo aí com 2 mil reais, tão fazendo um helicóptero aí, e tão voando por aí, ó. Você vai ver a saída desse tio louco aí, ó, vai ver a saída dele, ele sai com tudo, ó. Olha aí como ele vai, ó, ó o tiozinho louco, esse é o tio cabeça branca, é louco, loucão esse tio, hein? Vocês vão ver como é que quando ele vai chegar lá, ele vai subir com tudo. Olha aí, ó, ó o tiozão, ó, ó, o tiozão, ó, tem coragem, fazer o que esse tio tá fazendo, no helicóptero desse fundo de quintal. E aí, ó, o tiozão aí é muito doidão, ó, dá nem pra pegar ele direito, ó. Vocês vão ver a aterrissagem que ele vai fazer quando ele for posar. Como é que ele vai descer com tudo? Se bater numa pedra é uma capotada que não sobra nada do tio, né, desse helicóptero. Dê-lo aí, esse tio é doidão. Aí como ele vai aterrissar. Pra aterrissagem dele aí, ó, como ele vai falar. Se bater numa ponta de uma pedra, ó. Esse tio é loucão, mano. Pense num tio louco. Esse tiozinho aí é loucão. Já esse aqui já é um fundo de quintal, mas é um helicóptero mais melhor. Esse aqui já sobe mais de boa. Parece até ser um helicóptero feito mesmo pelo engenheiro, tá vendo, ó. Esse aqui já sobe mais de boa. Mas aqueles três tios que subiu naqueles lá tem que ter coragem, né. Esse aqui já é mais de boa, tá vendo, ó. Pensa nos caras loucos. Pensa nos caras loucos, mano. Tem coragem? Comenta aí, faz um comentário aí. Faz um comentário aí se você tem coragem de voar no bicho desse. Faz um comentário aí. Se você tiver coragem, logo mais eu já tô fabricando o meu. Logo mais tá pronto pra nós andar. Fala aí que você tem coragem de andar. Logo mais, tô fabricando o meu pra nós andar. Dá um alô aí no canal. Se inscreve que em breve vai ter. Eu vou estar andando num desse aí. Alô, se inscreve no canal. Dá um like aí. E comenta aí a respeito desses helicópteros. Se você tem coragem ou não tem. E aí E aí E aí